Olá, que a graça e a paz de Jesus esteja com você. Hoje a minha esposa me fez uma pergunta, o que seria aquela vida abundante? Que o Evangelho fala que terá os que creem em Jesus. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E a gente vê muito, né, falar assim, líderes de igrejas, principalmente as neopentecostais, as pentecostais, falaram que a vida abundante é riqueza, poder aqui nessa terra. Eu quero conquistar casa, carro, não sei o que, casa grande, que Deus não vai deixar faltar, essa é a vida abundante que os caras acham, né, que o crente será sempre cabeça e não calga, e que não vai nunca ficar doente, essas coisas. E aí eu quis meditar com ela na Epístola de Paulo aos Filipenses, que é uma carta que fala de alegria, e a alegria é um fruto dessa vida abundante, né. E eu não vou ler toda a Epístola, mas queria citar alguns versículos para a gente meditar, né. Ele começa dizendo, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bíspos e diágonos, graças a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ele começa falando dessa alegria de ser servo, né, de Jesus Cristo, e fala para todos os santos, que são as pessoas que congregam ali naquela casa, naquela igreja lá em Filipes. É bom frisar que Paulo estava preso, né, na ocasião que escreve essa carta, Paulo estava preso, no entanto, ele fala de alegria. Você vê que a vida abundante, tudo depende de coisa, né, se a gente fosse citar aqui, vida abundante, se fosse a partir desse conceito evangélico, então Paulo não tinha nada de vida abundante, né. No entanto, Paulo diz aqui que é feliz. Ele diz que dá graças a Deus, todas as vezes que lembra dos filipenses, fazendo sempre orações e súplicas para todos vós com alegria, com alegria. E aí ele vai falar da contração daqueles homens, ele diz, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele diz que as prisões dele, as prisões dele, tem levado o Evangelho àquela guarda prectoriana, né. Ele diz que que está feliz, está feliz, está alegre, ele está preso, ele está numa prisão domiciliar, tem uma guarda de soldados romanos ali com ele, mas ele diz que está grato. E ele vai dizendo, ele diz que as coisas que lhe aconteceram, saibam que as coisas que lhe aconteceram, tem contribuído para o progresso do Evangelho, de modo que se tem tornado manifesto a toda a guarda prectoriana, a todos os demais, que é por Cristo que eu estou em prisão, é por causa de Cristo, é por amor a Cristo que eu estou nessa situação de preso. E ele vai falando mais aí deste amor, dessa defesa do Evangelho, ele diz assim que contanto que Cristo seja anunciado, nisto eu me regozijo, regozijasse, se alegre imensamente e ainda me regozijarei. Ele fala mais aqui, olha aí, ele diz que no versículo 21 do capítulo 1, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Você imagina o cara ter essa absurda convicção de que viver é Cristo e morrer é lucro, porque a morte já foi vencida na vitória de Cristo. essa convicção me parece que é parte dessa vida abundante, me parece que é parte dessa vida abundante. Aí, mais para frente, ele diz assim, portai-vos de um modo digno do Evangelho de Cristo, permaneceis firmes num só espírito, combatendo juntamente com uma só alma pela fé do Evangelho. Ele vai dizendo assim, pois vos foi concebido por amor de Cristo, não somente o ter nele, mas também o padecer por ele. É o caso dele, né? Estava preso, estava sofrendo por amor do Evangelho. depois ele fala para completar o gozo dele no capítulo 2, verso 2, para que completem a minha alegria, completem o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa, não faça nada por contêndo ou por vangloria, mas com humildade, considerando os outros superiores a você mesmo. E ele vai dando orientações aqui aos filipenses, né? Ele diz assim também, ó, tendo em voz aquele mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, porque sendo ele em forma de Deus, não considerou-se igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de um cérebro, tornando-se semelhante aos homens e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome, que é sobretudo o nome para que é o nome de Jesus. Se dobre todo o joelho dos cristãos nos céus e na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Essa que é a alegria, essa certeza, sabe? Ele diz mais, meus amados, sempre, como sempre eu obedeceste, não só na minha presença também, mas agora na minha ausência, efetuai a sua, a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade, fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Ele diz mais assim, ele fala de Timóteo, ele diz assim, aqui, ainda no capítulo 2, ele vai falando que vai enviar a Timóteo, não é? Recebendo o Senhor com toda alegria, teme-o em honra, honrar a homens assim como ele, como Timóteo, porque pela obra de Cristo ele chegou até as portas da morte, arriscando a sua vida para suprir o que me faltava do vosso serviço. E ele, no capítulo 3, ele fala mais uma vez na alegria, ele diz, quanto ao mais, irmãos, alegraivos no Senhor, regozijai-vos no Senhor, essa alegria, essa segurança, sabe? Ele fala para se acautelar também dos falsos irmãos, dos falsos obreiros, aqueles que se metiam ali para introduzir de novo a lei, os caras queriam que, agora estamos em Cristo, mas é bom fazer a circuncisão como a lei manda e tal, e ele manda para ter cuidado com esses caras e ele diz mais assim, olha, ele diz mais assim, o que era para mim lucro para ser considerado como perda por amor de Cristo, porque Paulo era um cara que era honrado no meio de Israel, ele era hebreu de hebreus, da trilha do Benjamin, ele era um cara que era poliglota, ele tinha status de soldado romano, de general romano, mas ele diz isso tudo para mim, para ser considerado como perda por amor de Cristo, ele diz ainda, tenho por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, Jesus meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como cocô, como refúgio, como lixo, como estrume mesmo, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo como a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo, o poder da sua ressurreição, a participação do seu sofrimento, conformando-me a ele na sua morte, para ver se de algum modo posso eu chegar à ressurreição dentre os mortos, ele fala que prossegue para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus, isso aqui é uma absoluta convicção, isso aqui é uma vida abundante, isso é que é a verdade depois ele fala de que há muitas pessoas cujo Deus é o ventre, que ele chama de inimigo da cruz, ele diz isso chorando com tristeza, cujo fim é a petição, o Deus é o ventre e a glória deles é vergonhosa, só cuida das coisas terrenas, mas ele diz mais, a nossa pátria está nos céus, desde agora aguardamos o Salvador que é o Senhor Jesus Cristo que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme ao corpo da sua glória segundo o seu eficaz poder de sujeitar a ser todas as coisas, ele depois fala que aqueles irmãos são a alegria e coroa dele, aí ele pede para duas pessoas, Evóide e Sintiqe, que se reconciliem, ele pede para que os irmãos ali ajudem aquela mulher a se reconciliar, ela estava em desacordo e no verso 4, capítulo 4, ele diz regozijai-os sempre no Senhor, sejam alegres no Senhor, tenham esperança no Senhor, outra vez os digo regozijai-os, pois ele fala da moderação, ele diz para não andar ansioso por coisa alguma e outro versículo aqui maravilhoso que ele diz e a paz de Deus que excede a todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus, depois ele fala tudo o que pensar, tudo o que é puro, tudo o que é bom, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é amável, nessas coisas vocês devem pensar, não é? E praticar o que vocês viram em mim e Deus de paz será convosco, depois ele diz que muito se alegra, muito se ergogiza no Senhor por finalmente ter renovado o cuidado dos filipenses para com ele, não é? E ele diz que aprendeu a contentar-me com as circunstâncias em que ele se encontra, ele diz que sabe ter, sabe não ter, sabe ter falta, sabe ter abundância, ele diz que pode todas as coisas, posso todas as coisas naquele que me fortalece, e ele diz que Deus sofrerá todas as necessidades segundo a riqueza da glória em Cristo Jesus, que maravilha, que maravilha, essa é a palavra de hoje para vocês, essa alegria do apóstolo Paulo nessa epístola aos filipenses, espero que você encontre essa vida abundante, essa vida abundante é tornar Cristo o centro da sua vida, é fazer da sua vida uma realidade crística, é você se cristificar, não tem outro caminho, beijo para vocês, e aí Tchau, tchau.